E agora, pra começar muito bem, nossa quinta se ajeita aí no sofá, porque você vai dar risada. Você não pode morrer sem saber. Boa tarde! Boa tarde! Está começando mais um Você não pode morrer sem saber. Seja bem-vindo! E você não pode morrer sem saber, que eu tô com uma lesãozinha no braço, por isso que eu tô de tipo, é mais, tá tudo bem, gente, vida que segue. Sim. Já imaginou um museu dedicado aos vasos sanitários? Sim, ele existe. Gente, mas já começa sim, já começa com os dois pés no peito, né? É o Museu Internacional de Sanita Salab. Está localizado na capital da Índia e o objetivo do local é contar a história da higiene e do saneamento desde o ano 2500 antes de Cristo. Meu Deus, tem vaso dessa... Tem foto disso? E tem vaso dessa idade. Olha! Caraca! E não é que é legal? Isso que eu ia falar, não é que é interessante? Olha esse primeiro aqui, Rô! Parece uma... tipo, obras de arte, gente. Não parece? Parece um vaso. Aquele primeirinho ali, ó, que tá no negócio de vidro, parece um vaso. É mesmo? O segundo também, ó, que é um negócio branquinho, parece um vazinho. Caramba! Olha, isso que eu ia falar, não tem tampas, né? É, deve ser recente, né? Caraca! Isso que é uma história de merda. Então, mas... É... Na Índia, um homem de 36 anos começou a sentir fortes dores no estômago e dificuldade para respirar. Ele era conhecido por possuir uma barriguinha avantajada ali, uma barriguinha inchada. Barriguinha de chope, né? Tá, 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 tudo bem, né? É, tudo bem. Ao procurar ajuda, a médica descobriu que em sua barriga crescia seu irmão gêmeo. Hã? Ou seja, ele nasceu grávido. Para o bem-estar do homem, o feto foi retirado. Foi uma má formação. Nossa, não, isso não é uma barriguinha de chope, gente. Como assim ele não percebeu que tava desse... Não? Não? Não, mas pera. Não, nossa, deu um bug agora. Um idoso chamado Robert Moore completou 100 anos. E para comemorar, a filha decidiu fazer uma surpresa. Ela pediu nas redes sociais que os tutores de cães da região trouxessem seus bichinhos. Para que o pai dela pudesse acariciá-los. A filha esperava receber em torno de 30 cães. Porém, apareceram mais de 200. Ai, que legal! A ação superou a expectativa e deixou o vovô muito feliz. Ai, que gracinha! Meu Deus, faz isso comigo, Rô! Ai, fizeram uma filhinha para ele passar a mão. Ai, que fofura, gente! Ai, meu Deus! Ele completou 100 anos e ele gostava de bichinho. Ai, a filha pediu para 30 pessoas irem lá. Apareceram 200. 200 cachorros! Que fofura! Ai, que fofura! Ai, foram até com caminhonete! Happy birthday! Meu Deus, amor! Ai, gente! Ô, vem, tá bem nela! Tá? Terinho na cadeira? Em Fortaleza, no Ceará, o corpo de bombeiros foi chamado para ajudar em uma ocorrência. Segundo relatos, uma cobra-naja... Gente, nem tem cobra-naja no Brasil. Cobra-naja estava no quintal de uma residência. Eita! Ao chegar no local, os bombeiros averiguaram que era uma brincadeira de mau gosto. Um trote. Pois a cobra era de plástico. Eita! Um brinquedo, gente! Lembrando que trote é crime. Nossa, mas olha... Gente! Ó, não, mas essa tá bem parecida, hein? Olha lá! Ó, imagina, você sai no quintal da tua casa, no escuro, e vê um negócio desse. Nossa senhora! Nossa! A gente já assusta por muito menos. Já pensou em convidar uma lhama como padrinho de casamento? Eita! Em Nova York, há uma empresa que faz locação de animais exóticos para diversos eventos. Gente, dessa vez uma lhama macho foi convidada para ser padrinho de um casamento com direito a terno e gravata. Ah, não, mentira. O convidado especial chamou atenção nas redes sociais e, lógico, que acabou viralizando, né? Vamos ver. Ah, que fofo! Ai, que lindo! Ai, eu acredito nisso. Eu não tô acreditando nisso. Gente! Mas por que será que contrataram uma lhama? Será que um padrinho não podia ir e aí contrataram uma lhama? Não, eu acho que... Acho que é só pra chamar atenção, né? Será? Ah, acho que sim. Ou sei lá, fulano não pôde ir ou... Põe uma lhama no lugar. Põe uma lhama no lugar. É, pode ser também. Mas você sabe que lhama cospe, né? E ele... O que que ele dá? Ele dá soco? Não. Quem que é aquele que dá soco em canguru? Canguru. Nossa! O que que lhama faz? Lhama e canguru cospe? É? É aquele um que, sabe, cospe nos outros. Sério? É, lhama cospe. Ah, então não quero mais. Cospe nos outros. Não quero mais. Então tá, a gente fica por aqui. Até semana que vem. Beijo, se cuida, fica com Deus. Eu posso apagar a luz. Ok. Ah, é a luz. Corre. Da outra vez fui eu. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto